Música Ficamos na beira da água O rio é como o nosso sangue Ficamos na beira da água O rio é como o nosso sangue Vou na terra da minha alma Onde no vento voa No Araguaia No Araguaia No Araguaia Ficamos na beira da água O rio é como o nosso sangue Ficamos na beira da água O rio é como o nosso sangue Vou na terra da minha alma Vou na terra da minha alma No Araguaia No Araguaia Ficamos na beira da água Onde no vento voa No Araguaia No Araguaia No Araguaia No Araguaia Ficamos na beira da água O rio é como o nosso sangue Ficamos na beira da água O rio é como o nosso sangue Ficamos na beira da água Vou na terra da minha alma Ficamos na beira da água O rio é como o nosso sangue Ficamos na beira d'água O rio é como o nosso sangue Ficamos na beira d'água O rio é como o nosso sangue